Cidade FM, a rádio que te faz feliz! Tô ligado! Cidade FM, a rádio que te faz feliz! Rádio Cidade! Cidade FM, a rádio que te faz feliz! Cidade FM, a rádio que te faz feliz! Cidade FM, a rádio que te faz feliz! Rádio Cidade, número um, eu ouvi! Rádio Cidade! Fala galera do Megazum, olha só, chamaram a gente e a gente veio pra cá! Vemos aqui conhecer a mais nova rádio de Nova Venecia que chegou pra agitar a cidade! Então vem conhecer, vem lá! Chegamos aqui na rádio, estamos aqui na recepção! Cara, estrutura boa aqui, primeiro, ó, climatizado! Fresquinho! Fresquinho, que gostoso! Aí, vamos lá Dani! Olha que moça bonita aqui da recepção, Mayara! Olá! Mayara também seu nome? Débora! Tirei que o nome dela é Mayara! Débora, e aí? Muito trabalho aí pra você já nesses primeiros dias? Sim, com certeza! A questão de atender os ouvintes, já bateu papo aí com muita gente? Sim, com certeza! A gente já conversou com muita gente hoje, muita participação! Gente, a Mayara é bonita, hein gente? O pessoal vai ligar e vai cantar, Mayara! Cuidado, hein? Ô, Mayara! Débora! Eu ia perguntar, cadê a Maraísa? Ai, que inteira! Queria o dinheiro da Maraísa, isso sim! Mayara, né? Ô, Débora! Débora! Dani Lima, Dani confundiu! Vamos conhecer o resto aqui, o negócio tá bonito aqui, não tá? Tá, aproveitem, tá? Se divirtam! Show de bola, então vamos lá! Rapazes, vocês que vierem aqui conhecer a Rádio Cidade, olha só, a moça bonita já na recepção! Então, vamos continuar conhecendo as instalações! Vamos lá! Pô, Débora, tem televisão aqui, tem, hein, velho? Tá vendo? O negócio é chique, vamos lá, vamos lá! Estamos aqui com o Januário, ele, que é um dos proprietários da Rádio Cidade. O que a Rádio Cidade vai trazer de programação pra cidade? A gente vai de acordo com os anseios das ruas. De acordo com as ruas, a gente faz uma implantação na nossa programação. Esperamos que a população nos ajude, né, e cada vez mais fazer o melhor pra cidade. Mesmo porque hoje estamos falando de um sonho realizado. Exatamente, é um grande investimento. Nós sabemos que o momento hoje, né, muita gente, né, tem medo de empreender, e nós tivemos a coragem de empreender. E a cidade que ganhou foi a Cidade Nova Venece. Oi, barranhão! Estou aqui agora no departamento de redes sociais, jornalismo também. Redes sociais é uma coisa boa. Então vocês ficam o dia inteiro no Facebook, não? Facebook, Instagram, WhatsApp, o dia inteiro. Trabalho bom, hein? Ótimo, maravilhoso. Eu já comecei, esqueci de perguntar o nome. Mayara? Mayara. E Maraíza? Poliana. Poliana, né, quase. Dá pra fazer uma dupa sertaneja? É, estamos aqui na rádio, divulgando a nossa música. Já lançam um CD. O que vocês fazem o dia todo aqui? É respondendo ouvinte? Como é que é? Explica pra mim. É postando as fotos, né, que a gente tá tirando o evento, respondendo os ouvintes, mandando os alôs. Galera, não vale cantar as meninas da rede social, tá? É só mandar pedido, participar de promoção, beleza? Rádio Cidade. Rádio que te faz feliz. Cheguei aqui agora no estúdio de produção e vamos conhecer ele. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Edivaldo Alves, é isso? Isso, Edivaldo Alves. Fiquei sabendo que você é tipo o Severino aqui da Rádio Cidade. O pessoal ultimamente tem me chamado de Severino mesmo. Faz de tudo um pouquinho? Um pouquinho de cada coisa. O que você gosta mais, de produzir ou fazer locução? Eu gosto muito de produzir. Tudo bem, né, que você pode fazer a locução e produzir também. A gente faz isso. A produção eu acho legal porque envolve um pouco de arte e criatividade, né? O que você fala no rádio? Fala aí. Como é que eu falo no rádio? Fala aí, faz voz de locutor de novo. Alô, galera. Eu tô roco. Alô, pessoal da Rádio Cidade. Valeu, hein? Tá valendo a sua participação. Tem muitos prêmios, muitos brindes aqui. Continue ligando. A rádio que te faz feliz, né? Essa é a cidade. A rádio que te faz feliz. Olha só. A rádio Cidade FM é recheada de locutor. Estou aqui com ele. Valdeci, tartaruga ninja. Qual deles? Donatello, Rafael ou qualquer? Rapaz, eu ainda tô pra decidir ainda, cara. Até agora eu não decidi ainda, não. Mas sou um tartaruga ninja. O cara que anima as tardes aqui na Rádio Cidade agora, né? Fazendo aí esse novo programa. Estreando uma nova vida, uma nova rádio. Fazendo aquilo que eu gosto mesmo, que é pra poder fazer um programa voltado pro povão mesmo, né? Churro de bola. Vamos continuar conhecendo a rádio aqui. Agora vamos conhecer o lugar onde a magia acontece, que é os estúdios da Rádio Cidade. É da onde sai a música, da onde a galera fala. Manda os alôs. Vem. Vamos lá. Estamos aqui agora nos estúdios, onde os locutores estão participando, interagindo com os ouvintes e sorteando vários prêmios. Estou falando baixinho aqui porque eles estão no ar, né? E não pode captar aqui. Silêncio. Silêncio no estúdio. Fala, galera. Olha só, estou aqui com ele, Dejanir Dias, dos locutores da Rádio Cidade FM, que vai estar de 8h30, de segunda a sexta-feira, operando na alta aqui, né, Dejanir? Pois é, altíssima. De 8h30, de segunda a sábado. E vem aí a super atração Minha Casa na Cidade. Eu vou estar na casa de você, ao vivo, transmitindo de lá o programa. Tocando música boa, tomando café, conversando, falando o que é aí do bairro, o que é a alegria de estar na sua casa. Estou aqui com uma das vozes mais conhecidas do Espírito Santo, Alcimar Lopes, hoje aqui também. Verdade. É um prazer, uma honra estar aqui. Vim hoje aqui como convidado, até porque eu sou radialista já há algum tempo e hoje eu estou em Vitória. E hoje a gente está aqui para alegrar ainda mais, né, esse povo veneciano, até porque eu passei um grande período aqui nas outras emissoras de rádio. Hoje eu sou cidadão veneciano, então eu tenho um prazer, o orgulho e o privilégio. O que eu estou ganhando é muito presente? Ganha. Bom, presente chega a presente de tudo quanto é jeito. Além de dar presente para os ouvintes, você espera ganhar uns presentinhos também? Pois é, a gente... Rapaz, a gente, qualquer coisa que vem para a gente, a gente fica feliz. O pessoal do interior manda coisas do interior, típicos da região, o pessoal da cidade manda coisas que fazem em casa, enfim, é sempre bem-vindo um presente. Aqueles presentes bem inusitados também, né? Sim, sim. No interior tem muito isso. A gente ganha muito... Galinha? Sim, sim. Bolo, pão caseiro, essas coisas. Convite para o almoço de domingo. E a gente fez... Eu fiz muito isso quando eu estive em Nova Venecia, participando aqui das emissoras de rádio. Na rádio, o que você tem mais? Gente querendo reconquistar a namorada, ligando, pedindo música romântica, gente que está sofrendo e perde a música da sofrência, ou aquela pessoa que está no bar e quer curtir um forrazão e pau quebrar? Tem para todos os gostos e também para todas as ocasiões. Tem gente que está com dorzinha no cotovelo, tem música, tem gente que está no bar, está festejando, está no clima de festa, também tem música. Tem para todos os gostos e para todos os momentos. Na TV, todo mundo vê o rosto do cara. Mas a rádio não vê o rosto do cara. Já aconteceu de você chegar assim, após se surpreender e falar assim, uai, eu achava que você era um pouco mais alto. Tem isso. Olha, você que é o... Você? Uau! Aí achando que... Falei assim, eu achei que você fosse mais... Diferente, eu achei que você fosse diferente, mas querendo dizer, eu pensei que você fosse bonito. Por quê? Não, mas se bem que já fomos bonito um dia. Já fomos bonito. Já fomos. Já fomos. Estou aqui com elas, lindinha, florzinha e docinho. É isso mesmo? Não, meu nome verdadeiro é Bianca. De mentirinha, é lindinha. Está falando sério comigo? Você é casada, solteira? Não, eu ainda sou criança. Você tem quantos anos? Cinco. Cinco? Eu achei que era vinte. Ai, que lindinho. Quantos anos? Eu tenho seis. Está velha? Ai, que lindinho. Está velha. Está não? Eu sou velha? É. Velha? Eu sou velha. Ai, que lindinho. E você, lindinha? Docinho, você daí? Ela é docinho? Você daí é uma formiga, ela adora comer doce. É. Uma formiga? É. É. Fala alguma coisa. Formiguinho. Eu tenho seis anos. Eu tenho seis anos. Solteira? Casada? Eu sou criança. Ai, que lindinho. Quer um novo canal de comunicação? Rádio Cidade FM Prefeito. O que você está achando disso tudo? É, muito bacana, né? É satisfação enorme como prefeito receber mais um veículo de comunicação da nossa cidade e, né? Mais uma ferramenta para levar informação até o cidadão. Prefeito, hoje se fosse para você pedir uma música na Rádio Cidade, qual seria? É, eu gosto muito de música popular brasileira, né? A bossa nova, música regional, né? Com estilo regional, música de raízes. É o estilo do prefeito. Cada um tem um gosto, o meu gosto é esse aí. E tem ouvido o dia a dia aí, tem visto que tem tocado bastante o nosso estilo também. Estou aqui com o Freitas, ele que é deputado estadual. Você é tudo bom, Freitas? Tudo jóia, Dani. Alegria de estar com vocês. Está feliz? Muito, principalmente participando dessa bela festa aqui em Nova Venecia, uma emissora nova, de um amigo extraordinário, corajoso, empreendedor. Deputado estadual também liga para a rádio para pedir uma música, porque com certeza você gosta de música, né? Deputado, normalmente, tem muitos amigos. Então, eu ligarei sim, como bom amigo, eu ligarei para os meus amigos para pedir uma boa música. Você gosta de ouvir o quê? Ah, o sertanejo. O sertanejo faz diferença no nosso grande interior do Espírito Santo. Tuque com ele, Marco Aurélio, ele que é jornalista também, veio aqui prestigiar a inauguração, o lançamento da Rádio Cidade. A satisfação para a gente poder estar aqui prestigiando esse empreendimento. E a gente quer parabenizar toda a equipe da Rádio Cidade, a direção, inclusive investimento, né? Você vê de primeira qualidade. Que estrutura, meu amigo. Você gosta de música? Oh, muito bom. Que música você gosta? Ah, eu gosto de música, eu gosto de música variada, mas MPB, obviamente, fala muito na vida da gente, né? Já ligou para a rádio para pedir música dedicada a alguém, alguma pessoa? Não, não, nunca, nunca. Conquistar, vai locutor. Não, não, não. Sofrência, né, contigo, não? Não, de vez em quando a gente tem uma dorzinha lá, né? A gente vai lá, mas a gente controla, não, não. É isso aí, galera. Essa foi o lançamento da Rádio 101,1 FM, Rádio Cidade, a rádio que te faz feliz. A rádio que te faz feliz e você pode acompanhar todos os dias essa programação, que com certeza é o diferencial aqui em Nova Venecia. São vários locutores fazendo alegria, tocando de tudo para você. É só ligar, mandar WhatsApp, entra no site, faz de tudo. E olha só, curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br tvmegazum. E muito mais, muito mais. Também se inscreva no nosso canal, pá. É, se inscreva no nosso canal, tvmegazum. No YouTube, rapaziada, muito obrigado. Ah, siga a gente no Instagram também. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Muito obrigado pela sua audiência aí. Valeu. Fui.